Passarinho, que som é esse? Esse é o som que entra na tua mente Que balança o corpo e tu fica em choque Automaticamente você fica louca e já se envolve O grave bate forte Vem sentando forte Vem quicando forte Vem sentando forte Vem quicando forte Vem sentando forte A hora é essa, Chuca! Adorei a piscina! Vem quicando forte Vem quicando forte Vem sentando forte Vem quicando forte O pai da criança Chegou! Passarinho, que som é esse? Esse é o som que entra na tua mente Que balança o corpo e tu fica em choque Automaticamente você fica louca e já se envolve O grave bate forte Vem quicando forte Vem quicando forte Vem sentando forte Vem sentando forte Vem quicando forte É o seu momento, Chuca! Vem sentando forte Vem quicando forte Vem quicando forte Vem sentando forte Vem quicando forte Que é o rei dos graves, Chãozinho É o W Vem o rei dos graves, Chãozinho É o seu momento, Chãozinho Vem quicando forte Vem quicando forte